Música A Polícia Militar de Picos realizou na sede do 4º BPM a aula inaugural do projeto Pelotão Mirim. A ação é desenvolvida em parceria com o Governo do Estado, Polícia Militar e Terceiro Bec. Nós vamos atingir a todos os bairros, começamos pelos bairros mais violentos, como a Exposição, Bairro São José, povoado Torrões, então estão todos aqui hoje, com toda dificuldade estamos aqui. Então é um trabalho continuado, onde nós cadastramos crianças de 7 a 17 anos de idade, nós temos aqui o apoio do Coronel Comandante Terceiro Bec, Coronel Hermeson, o que dá nosso apoio. Qual é o apoio do Exército? Essas crianças ao completar 17 anos já entram para o Exército, nós temos exemplo de crianças que hoje já são sargentes do Exército, nós temos crianças adolescentes que hoje estão na Marinha, então é um trabalho de base, é um trabalho com que os pais têm que participar, então é isso que nós queremos. O projeto contempla oito pelotões, distribuído em bairros e comunidades de picos. Na aula inaugural, as crianças adolescentes realizaram um desfile para o público presente. Eu sinto a diferença porque tem afastado muito crianças das drogas, e pais com problemas também, a gente tem até pais de criança que estão no Pilotão Mirim, que depois que ele entrou no Pilotão Mirim, ele está na casa de recuperação. E isso tem feito muita semia-alegria, porque eu sei que eu estou tirando uma criança, salvando ela das drogas. Eu quero ajudar a polícia lá no meu bairro, quero evitar as drogas, evitar a violência e etc. São 700 crianças se formando no Pilotão Mirim. Este pilotão é o primeiro aqui da região. De acordo com a Polícia Militar, o Pilotão Mirim irá atirar as crianças das ruas, além de mostrar a disciplina e afastar as crianças e adolescentes do mundo das drogas. Todas essas crianças que estão no Pilotão Mirim, nenhuma se envolve com a droga. É um trabalho maravilhoso, é um trabalho preventivo. Se nós fizermos isso aqui em Picos, daqui, no máximo, dois, três anos, nós não temos mais essas crianças envolvidas em droga. Porque hoje a droga é o câncer da sociedade. E é um trabalho maravilhoso. Aqui nós temos hoje sete Pilotão Mirim. Um total de 700 crianças, porque cada Pilotão Mirim são 100 crianças. É um trabalho preventivo, onde envolve a família. Porque hoje, para se combater a violência, tem que estar a família, a família tem que estar junto. Porque sem a família, a gente não combate essa violência. Para os pais das crianças, essa é uma forma de educar ainda mais seus filhos e evitar um possível envolvimento no mundo do crime. Vai ser um bom exemplo para nossas crianças, que confiando em Deus, eles não vão entrar no mundo da droga. Aí a gente acha que vai ser um bom caminho para nossos filhos aqui no Pilotão Mirim. É um contínuo. Não vai amanhã. Eles não vão me ir. Então vai começar a falar um bom processo. É um Brasil. Se inovir porцо. Eu vou experimentar uma boaлей vida. Eu vou responder a sua mãe. Eu tomamos pelos meus filhos. Obrigado.